A minha mulher é uma derrota de Santa Rita. Presidente André Fontes, desembargador André Fontes, doutor Edmundo Franco de Oliveira, ministra Luciana Lócio, ministro Admar, doutor desembargador Silvio Capanema, professor doutor Rogério Dutra dos Santos, insistimos encatados à sua palestra. Quero dirigir uma palavra ao doutor Carlos Prudente, desembargador, homem que ali em Brusque trabalhou a ideia original da urna eletrônica, que o TSE em 1995 apanhou para valer a ideia e temos aí a urna eletrônica com vinte e tantos anos de existência, sem uma impugnação séria. Sem uma impugnação séria em tantas eleições. Meu caro presidente Décio Lins, meu eminente amigo, eu quero dirigir uma palavra à doutora, à juíza Helena Elias Pinto, que ordinou o meu convite, esse convite a mim. Bom, o papel da justiça eleitoral na construção da democracia brasileira. Eu quero começar lhes dizendo, primeiro que na linha da palestra do professor Rogério, apesar de eu ter algumas divergências, claro, afinal de contas, a unanimidade, já disse o grande filósofo brasileiro Nelson Rodrigues, não é? Na minha idade é burra, de maneira que mais quero louvar a sua palestra, o senhor é um cientista político e quero começar a dizer então que a democracia é o melhor dos regimes políticos mesmo, o pior, o pior dos regimes políticos que já se praticou, com exceção de todos os outros que já se praticaram, com, ironicamente, no parlamento britânico, declarou Winston Churchill. E tanto ela é querida, ela é desejada, que todos os países se dizem democráticos. Não tem um país que não se declara democrático. Agora, a prática da democracia é realmente difícil, divergir chega a falar que nunca se viu e nunca se verá um povo governado por si mesmos, depois de dizer que se houvesse um povo de deuses, esse povo se governaria pela democracia. democracia, o certo é que, nessa altura, a democracia possível é a democracia representativa. E a justiça eleitoral tem uma folha de serviços prestados à democracia representativa, à democracia que é possível, que é possível, que praticamos, considerável. Aliás, eu estou para lhe dizer, professor Rogério, o que há de bom na democracia brasileira nasceu lá no Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral, nos tribunais regionais eleitorais eleitorais, vejam, a cédula única, Lei nº 2.582, de 855, origem, Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou continuar ainda, num rol de coisas aqui sobre o que a justiça eleitoral tem contribuído. A Constituição de 1946 foi uma boa Constituição. Eu costumava dizer, quando presidia o Tribunal Superior Eleitoral, que sempre que o Tribunal Superior Eleitoral ousou, agiu com audácia, fez bem, em 1945, convocou-se uma Assembleia Constituinte para reformar a Constituição de 1937, poder constituinte e, portanto, derivado. O Partido Político fez uma consulta ao TSE, essa Constituinte tem poderes derivados ou tem poderes originários, constituintes, constituinte? O TSE, primeiro, disse que teria competência, que poderia responder àquela consulta, sim, teve um ou outro voto vencido, e investiu a Assembleia Constituinte, aquela Assembleia Constituinte, inicialmente, de poderes constituintes derivados, poderes constituintes originários, que nos deu uma Constituição muito boa, a Constituição de 1946. Mas vejam, a Folha Individual de Votação é uma lei, a Lei de 2550, 55, onde o projeto que resultou no Código Eleitoral é de 1965, do TSE, mexe-se, mexe-se no Código Eleitoral e chega-se à conclusão de que, realmente, é muito difícil reformar aquele trabalho. Precisa de algumas alterações pontuais? Claro que precisa, pontuais. Novo Código? Jamais, aliás, nós temos, o brasileiro tem a maioria de, chega um jurista, comumente no Congresso, e quer fazer um código para lhe dar o nome. Bupagem, nós precisamos de reformas pontuais, nos acostumarmos a fazer, os tribunais a fazer jurisprudência e aquilo ser incorporado em legislações, reformando pontualmente os códigos. O cadastro eletrônico de 1985, com a presidência do ministro José Nery da Silveira, o voto informatizado à urna eletrônica, volto a dizer, de 1996, com um terço do eleitorado, não tem uma impugnação séria. Agora, no Brasil, nós temos ainda aquela concepção atrasada, sujeito do político atrasado, ele não perde a eleição, roubaram-lhe. Às vezes, o sujeito não tem nem o voto da mulher, e diz que foi roubado. A identificação biométrica que está sendo feita, em 1995, as reformas propostas, a lei eleitoral, que tem dito as eleições que temos, proposta do TSE, em 1995, famosa comissão de juristas, em 1995, o TSE propôs o sistema eleitoral, voto distrital misto, e só vamos ter realmente o parlamento com a cara do Brasil, que ele não tem hoje, se caminharmos para o voto distrital, e, na minha opinião, puro. Mas, vamos falar em misto. Reforma partidária, as campanhas eleitorais, em 2005, novamente, a Justiça Eleitoral voltou a fazer propostas, todo o capítulo dos delitos eleitorais foi reescrito, trabalho excelente do relator, foi o René Arieldotti, titular de Direito Penal da Universidade Federal de Curitiba. A lei complementar 35, que está aí, hoje, gerando certa polêmica, apesar de ter sido ela de iniciativa popular, ela foi recebida com aplausos e mais aplausos. E, hoje, o Brasil tem essas coisinhas, quando atinge um ou outro que se acha inatingível, a lei não presta. Mas, surgiu lá no TSE a ideia fundamental. A justiça eleitoral, enfim, a justiça eleitoral tem, sim, trabalhado intensamente no sentido de aperfeiçoar o processo eleitoral, que conduz a democracia possível, que é a democracia representativa. Vamos pensar, vamos pensar, vamos repensar no repensar as nossas instituições, vamos pensar que estamos, de certa forma, atravessando uma crise política, vamos pensar no que, como estaria o nosso Poder Judiciário? Eu começaria, para entrar no assunto, eu começaria por distinguir sistemas políticos de sistemas econômicos. há uma certa, muitas vezes, artigos e há uma certa confusão entre sistema político e sistema econômico. Eu gosto muito, professor Rogério, de um autor moderno que escreve sobre democracia, que é o Robert Dow. Robert Dow, em um livro, A Moderna Análise Política, distingue sistemas políticos de sistemas econômicos. Então, ele chega a equacionar, a dizer o seguinte, democracia é o sistema político em que a oportunidade de participação e de decisão é partilhada por todos os cidadãos e ditadura, e é o sistema político em que a oportunidade de participação em decisões é restrita a uns poucos. E sistemas econômicos? E sistemas econômicos? Capitalismo. Ele diz, capitalismo é aquele sistema econômico em que a maior parte das atividades econômicas é realizada por empresas particulares. E socialismo? A maior parte das atividades econômicas é realizada por órgãos de propriedade do governo. Veja como pôs a coisa de modo bem claro. Muitos sistemas políticos, ele acrescenta, não são nem totalmente democráticos, nem totalmente ditatoriais. Semelhantemente, muitos sistemas econômicos não são nem totalmente capitalistas, nem totalmente socialistas. Daí ser possível quatro combinações. Democracia e capitalismo. Democracia e socialismo. Ditadura e capitalismo. Ditadura e socialismo. Os sistemas econômicos, portanto, combinam com ambos os sistemas políticos. Por isso, nem capitalismo, nem socialismo são bons indicadores do sistema político que está sendo praticado. Há um artigo que acaba de sair no Globo de uns dois, três dias atrás, que é interessante, que deve ser lido. É do economista Edmar Bacha, em que ele fala no refazer o capitalismo. Nós conversávamos até agora, há pouco antes de começar essa sessão. É interessantíssimo, porque você tem hoje uma tendência que vem principalmente de um jurista norte-americano, com o economista norte-americano, o Eric Posner, da Universidade de Chicago, com o economista da Universidade de Yale. Ambos escrevem um livro que vai sair agora em português, interessante, precisamos ler, em que justamente tem novas ideias de como refazer o capitalismo. E o economista Edmar Bacha diz que esse livro vai ter, tem tido a mesma repercussão que teve do Piquetim, o capital do Piquetim. Bom, mas é isso, é esse combinar sistemas políticos com sistemas econômicos. E, alguns juristas já começam a reagir também, dizendo que isso não passa de uma poluição do direito. Bom, mas voltemos à democracia. Democracia, a tese é a democracia direta, Atenas. Atenas, a democracia direta, com as assembleias populares, e conceito de liberdade na democracia direta, diverso do conceito de liberdade hoje, liberdade de participação na democracia direta. A democracia direta, por isso mesmo, convivia com a escravidão. E, modernamente, a democracia indireta representativa, com o conceito de liberdade, liberdade, autonomia, quer dizer, direitos declarados e direitos assegurados. Já estamos, temos direitos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, de quarta geração, e muitos já acrescentam a quinta geração. Quarta geração, por exemplo, é o direito à democracia. É um direito fundamental, com repercussão importantíssimas. O princípio fundamental dessa democracia é a soberania popular, o povo titular do poder. E quais seriam mesmo os traços caracterizadores da democracia? Estou falando de democracia representativa, porque a democracia é possível de ser praticada. Primeiro, a participação do povo e o sufrágio universal. Sufrágio universal é igual, when man, when vote. Não mais os votos necessitários, capacitários, plural, múltiplo, familiar. Sufrágio universal, estendido às mulheres, código eleitoral de 1932, a Constituição de 1988, proclamar que tudo de poder é emana do povo, que o exerce por meio de representantes, ou diretamente nos termos da Constituição. O artigo 14, a regular, a falar que essa soberania será exercida por sufrágio universal, pelo voto direto secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular, artigo 61, parágrafo 2º. Enfim, voto direto secreto, universal e periódico, constituindo cláusula pétrea. Outra característica, divisão dos poderes, que vem da Revolução Norte-Americana de 1776, a Revolução Francesa de 1789, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, no artigo 16, está consagrado. E, hoje, faz parte da Constituição Francesa, toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos, tem determinada separação dos poderes, não tem Constituição. A Constituição do Brasil, de 1988, fiel a essa linha, a Constituição Democrática, ela estabelece que a separação dos poderes é uma cláusula pétrea. Pluralismo, admissão de ideias distintas e contraditórias que contêm-se no pressuposto social. Por quê? Porque cientistas políticos sustentam que a democracia tem pressupostos, pressuposto social, pressuposto econômico, pressuposto social mínimo. Fica por conta, sobretudo, dos meios de comunicação de massa, para informar que, se o povo é titular do poder e ele é que decide, ele é como que um juiz tem que saber, ouvir as partes. A liberdade e a igualdade de valores fundamentais do sistema democrático. Enfim, direitos declarados e direitos assegurados. O Roosevelt, na década de 40, ele falava nas quatro famosas liberdades, ele falava na liberdade de palavras, que são eminentemente caracterizadoras do regime democrático, liberdade de palavras, não é? Todos têm a liberdade, o direito de expressar os seus pensamentos, a liberdade de religião, de expressar os seus credos, a liberdade de necessidade, livres de privações e necessidades, e a liberdade de não ter medo, no desamparo, na velhice. Parece que se agrupou tudo nessas quatro liberdades. A igualdade é inerente à democracia e à república. Aliás, Péricles, no discurso do Peloponeso, ele falava na igualdade formal e na igualdade material. O constitucionalismo clássico ficava com a igualdade formal. Já o constitucionalismo social, que surge no século XX, 1919, especialmente com a Constituição de Weiber, 1919, com a Constituição mexicana de 1917, então, passa-se a falar em igualdade material, em oportunidades para todos. A Suprema Corte Norte-Americana, ela caminhou primeiro com essa igualdade formal na famosa decisão Plessis versus Ferguson, em 1896, quando decidiu pela atribuição à igualdade, sentido político e não social, vejam, iguais, mas separados, consagrando a segregação racial, que foi corrigida em Brown versus Board of Education, de 1954, rejeição de iguais, mas separados, sentido social, igualdade de oportunidades. E devia a república, como fica nisso tudo? Bom, comecei dizendo que a democracia referência é Atenas, a democracia é direta, nas aceitadas as assembleias populares, e repúblico referencial é Roma. A democracia é o regime no qual o poder cabe ao povo. Na república é o Estado voltado para a coisa pública, para a res pública. Pode haver república não democrática, pode sim. Os cientistas políticos costumam invocar, dar um exemplo antigo, a república veneziana, com o seu patriciado de comerciantes. Podemos caminhar, especialmente no final da metade do século XX, e localizarmos essas repúblicas, localizarmos repúblicas não democráticas. Segundo Montesquieu, o essencial está em colocar o interesse público à frente do privado, à pátria acima dos egoísmos particulares. E que o princípio fundamental da república seria a virtude. Os cidadãos devem ser capazes de viver e morrer pela pátria. Por isso, Roma se destaca como a mais notável república da história. No Louvre, Há um quadro que é interessante daquele pintor, o Davi, que é o pintor da Revolução Francesa. Ele pinta o momento, quer dizer, imagina o momento em que o cônsul, os litores trazem ao cônsul Lúcio Bruto, não o Bruto, não é do Atetú Brutus, não, é o cônsul Lúcio Bruto, no tempo de Roma realmente república, mas esse cônsul manda executar os próprios filhos, porque eles conspiravam contra a república. e os litores levam ao pai, a família, do cônsul, o corpo. A frente bruto exibe no rosto toda a tristeza do mundo, sofre como pai, mas sabe que a salvação de Roma é mais importante do que a sua dor privada. este é o espírito da república romana, como Montesquieu entende. Este é um texto muito bonito do professor Renato Janine Ribeiro, que ele dá o título de Império dos Corruptos. Certo é que é preciso repensar, meus senhores e minhas senhoras, as nossas instituições. Devemos pensar na república e na democracia que queremos. Então, há desafios que precisam ser perseguidos. E eu penso que é nada melhor do que falar num simpósio de direito eleitoral sobre esses temas, porque, como eu lhes disse, o que há de bom na democracia representativa foi proposto pela justiça eleitoral. A democracia representativa se realiza por bem de partidos políticos. É verdade. e não há outra forma de falar em candidato avulso. Nós vamos consagrar as candidaturas do grande jogador de futebol, do apresentador de televisão, do grande demagogo. Não. Nós precisamos de partidos políticos sérios, com programas sérios, precisamos fazer isso, porque, será que não temos capacidade de fazer isso? Temos. E por que nós temos, nós não temos, infelizmente, realizado isso? Nós temos uma desconfiança muito grande dos cidadãos em relação aos políticos. dos cidadãos. O cidadão tem se afastado da vida partidária, a democracia, então, corre risco com isto. É preciso fazer reformas que possam reverter a perda de confiança nas instituições políticas. quais seriam as prioridades? Eu penso, eu começaria pensando no sistema de governo, presidencialismo e parlamentarismo. Eu acho que poderíamos pensar, sim, no parlamentarismo. A democracia representativa, o órgão realmente mais importante que produz o ato normativo primário segundo o qual vão se comportar os outros dois poderes, é o poder legislativo. É realmente o poder eminentemente representativo da democracia, é o poder legislativo. Vejam que o presidencialismo brasileiro, e vou citar Rui Barbosa, aqui, o presidencialismo brasileiro não é senão a ditadura em estado crônico, a irresponsabilidade consolidada, a irresponsabilidade sistemática do poder executivo. Rui Barbosa disse isso. E nós podemos dizer isso, antever isto. Proclamamos a república, o presidencialismo tem consagrado o monarca eleito. Milhares de cargos para nomear os apaniguados. dos dois primeiros presidentes foram déspotas militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, é hora de pensarmos seriamente no parlamentarismo, sim. Agora, antes, temos que fazer a reforma partidária, estabelecer a fidelidade partidária, cláusula de barreira. Em 1995, nós trabalhamos no TSE e fizemos o anteprojeto que resultou na lei que criou as cláusulas de barreira com o prazo de vacácio-lejo para se adaptarem de dez anos. E a minha casa, o Supremo Tribunal Federal comete o maior e um grande erro num exercício de democratismo declarou inconstitucionalidade de algo que é eminentemente constitucional. É aquela história. Então, hoje, até, eu acho que, isso não aconteceria. Isso não aconteceria hoje. O Supremo Tribunal Federal não daria essa decisão hoje. Democratismo, que é um mal da democracia. A democracia representativa, volta a volta a falar, se realiza através de partidos. nós temos hoje cerca de 35 partidos de gladiando no Congresso. Exatamente. 35 partidos se de gladiando lá. No dia último, dia útil de 2016, eu consegui essa estatística, o TSE registrou o 50 pedido para a criação de mais uma agremiação política, e hoje deve estar muito mais. 50 pedidos que aguardam análise da corte, 50 pedidos de criação de partidos políticos, que se aprovados terão acesso a um quinhão do fundo partidário, dinheiro do povo. dinheiro público, 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 povo. Esse aumento de pedido de criação de partidos deve ser o aumento do valor do fundo. Criar um partido político é um bom negócio. E tem outros bons negócios aí também. no mesmo ano em que o Supremo proibiu doações empresariais, a campanha, os repassos para financiar as legendas cresceram 138%. Em 2015 o valor chegou a R$ 167 bilhões. No ano anterior haviam sido repassados R$ 308 milhões de reais. E hoje está em uma altura de um bilhão e tanto. Vejam só. eu não vou... Mas o certo é que o Supremo ao decidir pela inconstitucionalidade a cláusula de barreira, ele eliminou aquilo que estaria estabelecido. 5% do total dos votos válidos o partido político deveria obter. 5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, 2% dos votos em um terço dos Estados. Precisaria de uma legislação aperfeiçoadora com relação à propaganda eleitoral? Ainda precisa. Financiamento das campanhas eleitorais. Proibiu-se a... Proibiram as doações e criou-se o fundo com dinheiro público. Nós todos estamos financiando os partidos políticos, as campanhas eleitorais. precisamos pensar no sistema, no aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Nós temos o voto proporcional igual a isso só na Finlândia. Só na Finlândia. Voto proporcional com listas abertas. Nós precisamos caminhar para o voto majoritário. Na minha opinião, voto majoritário puro, mas já que se já que se acha que não se deve virar tanto, então, por que não o voto distrital misto? A reforma sindical começou a ser feita muito bom, acabou com o financiamento de dinheiro público para sindicato. Isso que acontecia é que ele então desleixava com relação à defesa dos direitos dos seus associados e pensando mais em projeto de poder. Então, somos um país com um número de sindicatos maior do mundo. 15, me parece que da ordem de quase 16 mil sindicatos, quer dizer, menos empresas e muito mais sindicatos. é preciso pensar numa reforma tributária, numa reforma previdenciária, sim. Por que que não houve? Porque o Congresso não quis. Por que ainda não fizemos a reforma tributária? Porque o Congresso não quis. Privatizações precisamos fazer mesmo. o Estado brasileiro, o Estado de um modo geral, não é um bom patrão. Não sabe administrar empresas. Intervenção do Estado tem que ocorrer na forma de capitalismo puro, sem nenhuma regulação. Erro! A crise de 2008 comprovou isto. Responsabilidade fiscal. eu quero novamente voltar a falar que o voto distrital é indispensável. A reforma do sistema eleitoral, do sistema de voto é necessária porque o sistema proporcional puro que é praticado no Brasil com listas abertas é praticado apenas em um ou outro país. esse sistema está comprometido com o poder político e com o poder econômico. Os maiores adversários dos candidatos hoje são integrantes do próprio partido. O candidato que tem dinheiro, que representa grupos, invade regiões de candidatos do seu partido, distribui dinheiro ou ganha apoio do poder político e acaba eleito em detrimento do candidato da região. Num sistema assim, os eleitos não têm a cara dos eleitores. Sou pelo voto distrital majoritário, repito, de um só turno com cláusula de desempenho. Chego a admitir entretanto distrital misto com cláusula de desempenho. O sistema distrital majoritário apresenta vantagens. Forte representação geográfica, facilidade para responsabilizar os representantes, é fácil de entender e apresenta opções eleitorais claras. Incentiva a redução do número de partidos. É claro que os distritos, anotei, exige delimitação precisa com a eliminação de manipulação na delimitação dos registros. O sistema distrital bistro, por sua vez, traz vantagens. Proporcionalidade na distribuição de cadeiras, representação geográfica e de correntes minoritárias, facilidade para responsabilizar representantes, pode gerar maior consenso para sua adoção. Também, o distrital misto exige delimitação precisa dos distritos. Não apresenta a vantagem de reduzir o número de partidos. E eu deixaria, por conta da justiça eleitoral, o desenhar esses distritos. Eu deixaria legislador, deixaria, por conta da justiça eleitoral, fazer isso. E o judiciário brasileiro nesse contexto? Em sua essência, ele é seguro. É, sobretudo, o judiciário sério. Não tem o problema de corrupção. A sua mazela é a lentidão judicial, que, aliás, não é somente da justiça brasileira. é que a justiça se faz, é que a justiça não se faz persaltum. As questões devem ser estudadas em todos os seus pormenores, pelos juízes. a defesa deve ser exercida com amplitude. Então, isso leva, realmente, um certo tempo. Assim, não há justiça no mundo civilizado que seja rápida. Falo dos países democráticos. É certo que, ademais, a lentidão processual no Brasil. E as causas são diversas. O Conselho Nacional de Justiça deveria dispensar ao tema a importância que merece. Há formalidades e recursos em demasias, recursos procrastinatórios. Convém lembrar que há, em andamento, cerca de 100 milhões de processos. Isso quer dizer que, em termos estatísticos, que há uma ação judicial para cada dois brasileiros, o que é um exagero. É bom esclarecer que os juízes são homens preparados e honestos. sentam todos por concurso público duríssimo de provas e títulos. Um ou outro pode não honrar a toga. São homens, não são anjos. Apanhados na falta, são excluídos. Ingressam todos os juízes no primeiro grau mediante concurso público de provas e títulos com participação nas bancas designadoras da Ordem dos Advogados do Brasil e de universidades. Os juízes têm garantias constitucionais de independência e os tribunais têm autonomia administrativa e orçamentária e autogoverno. No ano 2000, quando presidia o Supremo Tribunal, estive numa conferência de cortes supremas dos Estados Unidos em São Francisco, da Califórnia. Ao final da conferência, analisados dos judiciários dos países democráticos, o judiciário brasileiro foi considerado uma referência. De par com essas reformas, há de ser considerado prioritário assegurar o pluralismo político, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o respeito e a tolerância por meio do diálogo livre desarmado, combater duramente a corrupção, mas com observância da legalidade e dos direitos e garantias constitucionais, dentre essas ressaltando o devido processo legal, substantivo e processual. A extinção do foro por prerrogativa de função, que não passa mesmo de foro privilegiado, que não é republicano, ademais, os tribunais, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, não têm condições materiais de dirigir centenas de investigações, instruir e julgar centenas de ações penais originárias. Fortalecer a sociedade civil e sua capacidade reivindicatória, prosseguindo com a sua pauta de demanda por ética na política e nas entidades privadas. Lutar pelo Estado de Direito, pela democracia e pelos direitos humanos, mediante um pacto superpartidário republicano que envolva a reclamada reforma política eleitoral. Combate à corrupção implica no tocante atividade empresarial a adoção de robusta consciência ética, dado que os crimes empresariais em especial a corrupção afetam gravemente as relações do setor privado. E nós vimos isso, o conúbio adultro de capitalismo e socialismo acabam realizando, eu já aliás escrevi, um conúbio adultro expulgo do setor privado e do setor público, no ponto combate à corrupção importa registrar, eu quero registrar aqui, que a operação chamada Lava Jato tem constituído um marco, ela precisa ser prestigiada pela sociedade, mas qualquer excesso praticado há de ser apontado especialmente pelos advogados. assentou que esse combate é importante. Montesquieu, num livro interessante, que pouco, aliás, poucos leram, Decadência, Grandeza e Decadência dos Romanos, Montesquieu deixa claro porque a Grande República Romana entrou em decadência e se perdeu. Se perdeu, sim, quando os seus soldados e os seus homens públicos passaram a pensar não no interesse da República e sim no interesse privado. quando, numa palavra, se corromperam. E esta é a democracia e a República que eu penso que é preciso ser repensada e que precisamos tornar efetivo. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto